Meu velho avô contava uma história interessante Diz que depois do dilúvio que acabou com os habitantes A geração de Noé da terra foi ocupante Aquele povo selvagem numa intriga constante Se dividiram em tribos seguindo rumos distantes Foi numa daquelas tribos que seu destino seguia Uma mulher teve um filho no meio da mataria A pobre mãe faleceu quando o menino nascia Aquela gente criada dentro da selvageria Abandonaram a criança naquela selva bravia Uma grande chimpanzé que perdeu seu filhotinho No meio da selva bruta encontrou o garotinho Por instinto maternal ou por lembrar do filhinho Pegou aquela criança com muito amor e carinho Com o leite do seu peito Criou o inocentinho Criado na selva bruta Cresceu valente e veloz As unhas cresceram tanto Que pareciam anzóis A fera que ele atacava Tinha um destino atroz Ele dominava a fera Amarava com cipós Depois de zurrar bastante Soltava o bicho feroz Daquele tempo pra cá Conforme diz a história Aquele homem selvagem Tornou-se o rei das floras Montado num porco espinho Percorre o sertão afora Protegendo todos os bichos Que dentro da selva mora É o terror dos caçadores Conhecido por Caipora O que você quer dizer Aquele homem selvagem Eu quero dizer O que você quer dizer Que dentro do meu corpo Que dentro da selva É o terror dos caçadores É o que você quer dizer